Polícia recupera carro tomado de assalto no CPA2 aqui em Cuiabá. A vítima que foi rendida na porta de casa conversou com o repórter Luiz Vieira que traz os detalhes. Policiais militares do terceiro batalhão recuperaram um carro roubado na tarde desta sexta-feira. O carro é uma picape Fiat Strada de cor branca com placas de várzea grande. De acordo com o proprietário do veículo, dois criminosos chegaram armados. Renderam aí o proprietário também uma cliente a quem ele estava atendendo e outras pessoas que estavam no local. Os criminosos armados roubaram o veículo e em seguida fugiram do local do crime que aconteceu no bairro CPA2 em Cuiabá. Eu estava conversando com uma cliente minha no portão. Quando eu percebi, ele só já chegou com armado e falou perdeu, perdeu. Olhei de lado, o funcionário meu saiu, tirou ele do carro e já entrou no carro. Aí o outro armado ficou em cima de mim, colocando o revólver na minha cabeça e ameaçando. Quero o celular e quero a chave do carro. Falei, está tudo no carro. Entre e pode ir embora, vai embora. Tranquilo, tranquilo. Virei, continuei virado e eles entrou no carro. A minha preocupação no momento foi que o carro engasgou. Ele tentou de novo, graças a Deus conseguiu funcionar e deu fuga. O proprietário do veículo, que não quis ter a imagem revelada por medo de represália, informou que logo depois do crime acionou a polícia e enquanto estava em outro local da cidade, percebeu o momento em que os criminosos passaram no veículo em frente ao carro que ele estava. Ele novamente informou a polícia, fez o acompanhamento ao carro e durante esse contato com os policiais militares, o veículo foi recuperado na Avenida das Torres. De acordo com o proprietário do carro, o homem que estava conduzindo não fez parte da ação do roubo. O carro já tinha sido entregue a outro criminoso. Naquele momento, a minha cliente ligou para a polícia, registrando tudo e liguei para a minha esposa em casa, através do celular da minha cliente, que o meu estava no carro. Chegou ela, um compadre meu em casa, lá na casa, na volta que eu estava vindo para o Paranauta aqui para registrar a ocorrência. Em frente do César e Papa, na hora da chuva, o carro, meu carro passou, na frente do carro do meu compadre. Falei, olha o meu carro aí com os caras. Aí, entrou em desespero, o carro do meu compadre é um carro mais velho e não conseguiu alcançar a picape. Eu liguei para a polícia de novo e fui orientando a polícia. Falei, olha, eles estão descendo a Avenida de Rumirim, entrou no compre do Jardim Itália, sentido Pedra 90. Fiquei para trás. Quando eu cheguei na rotatória do Osmar Cabral, já tinha umas oito ou dez viaturas da polícia e já tinha apreendido o indivíduo. Diante do flagrante, os policiais militares prenderam o Jonathan Fernandes de Araújo. De 24 anos. Ele relatou à polícia que receberia o valor de 200 reais pelo transporte do carro que levaria até a ponte do Cochipó para uma outra pessoa. Os criminosos que realizaram o assalto, até o momento, não foram localizados. Foi imagem de Benedito Costa e apoio técnico de Miranda. Luiz Vieira para o Cadeia Neles.